Conectar para educar, incluir e inovar. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Conexões IFES. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, professora, doutora de literatura e produtora cultural. Vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu estou vestindo uma camisa de botão rosa, óculos de grau, fones de ouvidos e estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza. Na minha frente tem um microfone, ao meu fundo um campo verde de futebol com árvores verdes também. Na minha frente tem meu convidado, que como vocês já sabem, eu apresento já já. Gente, Conexões IFES é esse evento que reúne líderes de todos os IFES Espírito Santo. Aqui se debate a educação e os desafios globais para ela. O Instituto Federal do Espírito Santo está em todas as micro-regiões do Estado. Ao todo, são mais de 40 mil estudantes beneficiados dos cursos técnicos aos doutorados. Para saber de tudo isso, você tem todas as informações no www.ifes.edu.br. A gente também está no Instagram como arroba ifesoficial. Gente, como eu disse, estamos no Conexões IFES 2024 e nesse podcast eu convido alguns dos participantes que vão estar nesse evento. Agora eu vou conversar com o Carlos Arthur Areas, que é professor do Instituto Federal Fluminense. Professor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,80m, cabelos já ficando grisalhos por conta de ter passado os 50 e olhos castanhos. Estou usando um blazer azul, um xadrez e uma camisa azul, sentado de frente para a nossa querida jornalista, no fundo da mesa que ela descreveu. Perfeito. Obrigada, professor. Eu queria começar a nossa conversa, se você se sentir à vontade para isso, por favor. Considerando um pouco da sua experiência sobre a análise das ofertas de curso hoje na rede e que comentasse também como você identifica as causas para evasão desses cursos. Essa questão da evasão, ela não é nova. E ela vem acompanhando a rede desde sempre e se acentua quando a rede se expande. E, obviamente, quando a gente tem uma expansão muito grande nos anos 2000, início dos anos 2000, da rede federal, esse tema vem mais a foco porque o nosso tamanho, nossa projetão passou a ser muito maior. E ela começa, vou fazer um pouco do relato conceitual disso, a gente falava muito em causas da evasão. Depois passamos a discutir planos de permanência, depois passamos a discutir políticas de permanência e não mais planos, porque são políticas. E hoje a gente está num ponto que a gente entende que a permanência é o próprio direito à educação. Ele é um tema transversal. Na verdade, tudo o que a gente faz na instituição, do processo seletivo, das bolsas, do grupo de teatro, do grupo de música, da acolhida, da expectativa de emprego, tudo compõe um cardápio que leva esse aluno a permanecer. Então, manter o aluno na instituição até o que ele espera conseguir, que é o êxito que ele conclui, tudo isso de maneira articulada, é a materialização do próprio direito à educação. Então, o que a gente trabalha hoje enquanto conceito é como é que a gente consegue vincular todos os setores e políticas internas e todas as naturezas, as esportivas, financeiras, de pós-graduação, de bolsas, para garantir que esse aluno tem seu direito assegurado. Hoje, um aluno não chega só com o interesse ou a necessidade de estudar. Ele precisa de mais do que aulas dentro de quatro paredes, dentro de uma sala de aula. Sim, ele precisa mais de aulas e mais ainda quando a gente discute o que deve ser. A gente falou muito isso hoje até na nossa conversa. O que a gente entende como formação geral? Nossa escola é uma escola de educação profissional. Eu chamo de escola porque eu sou da turma das antigas que entrou lá nos anos 90. É uma escola de educação profissional. Formamos profissionais para diversas áreas, mas nunca abrimos mão de ensinar a literatura, as artes, a filosofia, a sociologia. E muitas vezes não estão diretamente associados àquela profissão, mas estão associados a essa formação geral. Então, o entendimento, e voltando à discussão do direito à educação, esse direito é a conquista não só de uma profissão na nossa instituição, mas de um acesso à compreensão do mundo de maneira mais ampla. E isso também o faz permanecer. E nessa hora entra, como você comenta, o esporte, o grupo de teatro e tudo mais que a gente pode oferecer, para além da formação especializada que a gente traz. E falando um pouco mais sobre todo esse conjunto de ações que vão refletir na permanência desse estudante, sobre esse fortalecimento desses sistemas públicos de educação profissional e tecnológica, é como se equilibrar estratégias de permanência, incluindo a diversidade que é o Brasil e suas micro-regiões. É um país de 211 bilhões, de acordo com o IBGE 2024, que tem estimado esse número. Como considerar, por exemplo, estudantes em vulnerabilidade social, enfim, isso que são... Eu acho que a tua pergunta é a chave. A diversidade é a chave da educação da permanência. A gente não entende, tanto no macro, que a gente pode pensar da seguinte maneira. Lá no início dos anos 2000, o Brasil passava por um dilema de crescimento da educação, que era, ou a gente constrói um modelo central, que era muito centro-sul do Brasil, e irradia ele para todos os lugares. Ou a gente constrói um conceito de educação que vem justamente das diferenças regionais e locais, que infelizmente não ganhou a batalha, mas continua em voga especialmente num tema como esse. O ponto da permanência é que não existe uma solução para todos. A diversidade aponta que há caminhos diferentes para pessoas diferentes. Quando a gente faz a seguinte pergunta, qual é o curso, a carga horária, o acolhimento, que serve para aquele indivíduo, para aquela turma, para aquele campo, se a gente descobre qual é a solução da permanência. O senhor pode dar um exemplo? O exemplo pode vir até pelo seguinte. Vamos pegar o mais largo. O entendimento de êxito, que a gente comumente associa à conclusão, e não é, taxa de conclusão, é quem consegue se formar. Um aluno que entra na instituição para fazer um curso técnico e deseja fazer um curso superior, o êxito para esse é entrar no curso superior. Tudo que a gente faz de política que reforça a preparação dele para entrar no ensino superior, o faz permanecer. As políticas de trabalho talvez não o façam. Aquele que entra na expectativa de conseguir um trabalho, tudo que você faz para intermediar, para ele ter a expectativa de conseguir um emprego e uma renda ao sair, o faz permanecer. Não aquelas que vão orientar para fazer um bom resultado do Enem. E nesse leque, se a gente for caminhar para o pequeno produtor, alguns querem o diploma, alguns querem aprender a fazer. Nós temos pequenos empreendedores, dependendo do eixo que a gente tem profissional de trabalho, as soluções são as mais variadas. Eu acho que o ponto da pergunta é, a gente não fala mais em êxito, porque a gente fala em êxitos. O êxito é um significado para o indivíduo. O que ele espera quando ele entra ali? Então vai juntar a expectativa de saída e a trajetória de entrada dele. Então, se a gente começa com um aluno que demanda dele conhecimentos ou experiências que ele não tem, ele vai dizer, essa escola não foi feita para mim, eu não estou acolhido e a tendência dele é sair. Se ele entende que qualquer... o perfil que ele entra foi considerado na proposta e ele se vincula a ela, essa é a tendência dele a ficar. São os dois modelos que a gente discute muito para falar em permanência. Vínculo, que é o que o prende a escola. Onde eu me enxergo. Fui bem recebido pelos colegas. O espaço é o que eu imaginava. Eu adoro arte, eu adoro ler, tem clube de leitura, tem um grupo de teatro. Isso é tudo o que eu preciso porque tem a minha cara. E aí cada um tem o seu gosto, aí entra a diversidade. E o segundo é o significado. Onde isso vai me levar? Isso vai me permitir colher o quê quando eu sair daqui, né? Bacana. E o senhor entrou num ponto muito interessante, que é sobre uma discussão que tem acontecido sobre os certificados intermediários, né? Sim. É uma estratégia, de toda forma, bem interessante. Tem funcionado. Mas, ao mesmo tempo, ela é um risco. Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre uma possível criação de uma segmentação que vai levar aquele estudante de ensino, né? A perpetuação, de repente, de uma desigualdade, porque ele acaba não se formando, tendo a formação técnica completa, e acaba se diferenciando de quem se completa, né? Eu acho que esses modelos são válidos, mas eu confesso que, do ponto de vista de currículo, tem um que eu acho melhor, que é a discussão de itinerário. A certificação intermediária é um curso que tem uma entrada e várias saídas. Então, ele pode fazer uma parte e ter um certificado. Se ele pega aquele certificado e não conclui o curso, ele é evadido, ele não conclui a formação geral dele. Entendi. Nós começamos uma discussão, e no Instituto Federal Fluminense tem alguns cursos montados dessa forma. O que é itinerário? Por que ele difere da certificação parcial? É um curso completo, que é dividido em partes que têm certificações, mas não é uma entrada e várias saídas. São várias entradas e várias saídas. E aí permite o conceito que é de trajetória. Então, por hipótese, um trabalhador quer fazer um curso mais curto, ele vai sair, então, portanto, ele não é evadido, e ele sabe que aquele conhecimento que ele teve, na hora que ele quiser voltar, ele entra no outro curso, ele entra novamente, ele não evade. E permite fazer a trajetória dele. A leitura é o itinerário da instituição. É o encadeamento que você tem enquanto conceito. A trajetória do indivíduo. Concorda que pode ter um jovem, um trabalhador, que quer fazer um curso de seis meses, trabalhar durante dois, três anos, depois voltar para concluir, nesse modelo ele consegue. Então, é o grau, a trajetória é a escolha pessoal dele. Que bacana. De desenho. Então, eu entendo que a gente precisa flexibilizar esses currículos, inclusive em duração, mas acho que o modelo de várias entradas e várias saídas, ele é melhor que o modelo de uma entrada com várias possíveis saídas. Porque se ele evade, por exemplo, depois de um certificado, como você disse, parcial, ele para voltar, ele vai ter que voltar do início para tentar achar aquela trilha de novo. Não está programado ele voltar em outro momento, aproveitando. O que ele perde? Fica mais longo, porque não é sequenciado tudo. O que ele ganha? Tudo o que ele fez é aproveitado, e ele sabe que é aproveitado na perspectiva da formação completa e plena daquele nível que aquele curso se destina. Perfeito. E talvez uma ampliação das oportunidades que possam aparecer para ele. Sim. Professor, isso já tem acontecido? Já é uma realidade em algum instituto? Isso tem na legislação há bastante tempo, mas tem poucas experiências. A gente fez um piloto no Estudo Federal Fluminense com dois cursos que funcionam dessa maneira. São cursos voltados para trabalhadores. Além de serem várias entradas e várias saídas, tem outro desenho. Isso é feito para o trabalhador. Então, são menos dias da semana, menos horas por dia, que é compatível com aquele que trabalha. Isso entra na discussão, como você comentou, de inclusão, que é muito importante. A gente sempre pensa na formação mais plena, com mais horas, que é o que a gente quer fornecer. Mas essa expectativa de ter uma jornada de trabalho semanal e diária muito grande é uma expectativa de quem não trabalha. É uma expectativa muito de classe média, que tem tempo para isso, porque não é forçado a trabalhar. Perfeito. A gente que dá aula à noite sabe o custo que é você sair de oito horas de trabalho, por exemplo, e ter mais uma anoitada, mais uma noite inteira de jornada. Então, permite você reduzir as jornadas. O curso se torna mais longo, mas é o desenho voltando à diversidade. É um curso preparado para o trabalhador. Não é um curso preparado para aquele que não trabalha e acabou de sair, por exemplo, do ensino médio ou do ensino fundamental para cursar. A gente tem alguma estimativa de quantos trabalhadores tem no quadro de estudantes do IFES? Não, isso é difícil. Esse dado a gente não tem na base. A gente teria que pegar... É possível fazer isso, enquanto é pesquisa de dados. A gente vem muito discutindo a avaliação da educação profissional, uma coisa que a gente vai tentar prospectar isso. Nas bases oficiais, quantos que trabalhavam? A gente fez uma pesquisa de agressos uma vez e havia essa pergunta na pesquisa. Era declaratória, ele dizia, mas dizia se ele trabalhou quando começou ou não. E a gente percebe que a crise não é do noturno, a crise não é da EJA, a crise é do trabalhador. Não há currículos próprios para ele. A gente via a ocorrência que tinha para aqueles que quando entraram já estavam trabalhando, as dificuldades que eles enfrentavam. Por essas jornadas, esses tempos, por exemplo. Sim. E esse tipo de informação a gente conhece quando já está dentro. Como atingir as pessoas externamente para que elas saibam que existem essas possibilidades? O que vocês têm feito na rede para que essa informação chegue? Eu acho que tem dois pontos. Um é divulgação e o outro ponto é, e aí voltando, porque são políticas de permanência, pegam desde o acesso. Se a gente faz um curso, por exemplo, subsequente técnico, para quem já tem ensino médio, e a prova é feita com, é uma prova de acesso das matérias do ensino médio, e o desempenho na prova faz quem ingressa, o que tem mais facilidade de entrar é aquele que acabou o ensino médio recentemente. Portanto, muitas vezes, aquele que tentou o SISU para a universidade não passou e para não ficar parado faz um curso técnico. que se no meio do ano ou no fim do ano passar no SISU, vai evadir. Não há nada que o faça segurar. Se o teu processo seletivo pontua experiência profissional, e ao contrário, quem está há mais tempo fora da escola, naturalmente você vai trazer o trabalhador para a escola. Então, não há processo neutro nessa história. Quando a gente coloca é análise de currículo, é tempo de experiência. Nós tivemos uma experiência muito curiosa com a EJA, que nós fizemos um projeto de EJA com ensino fundamental, com busca ativa. e praticamente a evasão foi baixa. Muitos foram trabalhar, foram na área de saúde. Mas os nossos alunos da EJA fundamental, que era com a prefeitura, porque a gente não tem ensino fundamental, eles faziam parte profissionalizante na nossa instituição. Quase todos tentaram fazer o EJA técnico em sequência. Que bacana. E quase todos perderam na prova. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente não pontuava quem já vem da EJA no fundamental. A gente pontuava quem trabalha. E aí, a leitura é precisamos dar a mesma condição para quem já vem do ensino fundamental na EJA de quem trabalha. Porque aquele que tem 18, 19 anos no fundamental é aquele que jamais acessaria a escola. Então, de maneira concreta, o processo seletivo é a primeira chave. A quem aquilo se destina? Para que idade? Para que público? Qual é a prova adequada para ele? Qual é o horário de que ele vai trabalhar por dia, por semana? Isso tudo está descrito no projeto pedagógico de curso. O currículo é a chave porque é o campo da disputa. Que bacana. Que bacana, professor. Muitas experiências, né? Muito tempo de estrada para poder compreender todos esses cenários, eu imagino. Eu faço esse ano 31 anos na rede federal e aí digo assim, a gente que vem do... Eu comecei o meu primeiro cargo foi como coordenador de laboratórios no curso, no curso eletromecânico no governo Itamar Franco ainda. Então, o fato da gente ter passado por comprar itens e montar horários de professores e montar projeto de curso, é claro, são as etapas do nosso dia a dia, né? É o que a gente faz. A gente não tem educação básica. Todos nós que trabalhamos numa instituição como a nossa, a gente não tem educação como campo de estudo, a gente tem como prática diária. Então, poder passar por esses setores acaba ajudando a gente a compreender ou até pelo menos uma visão de diferentes ângulos, né? Como é que a gente pode contribuir. Bacana. Que bacana. Agora, professor, na sua experiência de educação profissional e tecnológica, na sua experiência, você participou dos envolvimentos de algumas iniciativas como o Pronatec. Sim. O senhor pode comentar um pouco sobre como foi esse trabalho e quais são os reflexos que ainda se tem hoje? O Pronatec foi um grande programa muito voltado à geração de emprego, né? Eu comentava até isso hoje. O período, na minha leitura, e uma visão muito própria, a expansão da rede federal nos primeiros dois governos do Lula tinha muito a ver com o conceito do que era uma educação integral. Era muito conceitual. O modelo que se fala ideal para a educação básica brasileira para o ensino médio é o modelo dos institutos. porque é aquele que tem a preparação para o trabalho, para a cidadania. A gente não abre mão da sociologia, das artes, mas a gente forma para uma profissão, que é o que falta na escola regular. Eles podem ter história, geografia, mas não tem a profissionalização. E é o que falta em alguns outros modelos que profissionalizam, que formam um profissional técnico, mas não dão aquela formação básica no jeito que a gente tem. Então, tinha um modelo muito conceitual. O modelo do Pronatec era um modelo muito voltado ao desenvolvimentismo, a geração de emprego direto. Então, o Pronatec, na verdade, não era só a Bolsa Formação que a gente tinha. A expansão da Rede Federal fazia parte, a Rede Etec Brasil, que era a expansão da EAD, uma EAD planejada, programada, organizada, uma série de exigências fazia parte, e o Brasil Profissionalizado, que é basicamente a expansão da Rede Estadual. Esses programas estavam todos ligados à diretoria que eu ocupei no MEC, como coordenador e diretor, depois de 2012 até 2016. Então, um pouco foi ver também essa diferença do Brasil, para lhe dar outro dado. Hoje, a gente tem educação profissional, pública, privada, técnica, de qualquer forma e nível, em 2 mil municípios. O Pronatec chegou a mais de 4 mil municípios do Brasil. Os rincões, talvez o programa tenha sido melhor para os lugares mais afastados. E a gente volta com a ideia da rede. A rede não se expande, ela se interioriza. E é diferente. Eu arrisco a dizer que essa instituição quase sagrada que a gente defende como conceito, ela é mais fácil de ser aplicada ou encontrada nos lugares mais isolados, onde a gente faz uma transformação muito grande. É incrível. E falando em transformação, professor, como tornar a tecnologia que hoje é utilizada muito na rede de educação pública, inclusive nos institutos, para um aproximador das desigualdades e não aumentar, não fazer com que ela aumente, principalmente nesses rincões, onde chegam os institutos? Para mim o desenho se fala muito... Eu comentei isso hoje também na nossa conversa. A gente tem que tomar cuidado muito com a nossa narrativa, porque a denúncia da má qualidade da educação básica é um protesto para que ela melhore. Mas em algum grau ela passa a ser um ataque à educação básica. E aí passa a ser um ataque à educação pública, que não tem a qualidade que a gente deseja porque ela é subfinanciada. Isso passa muito por investimento. O Brasil ainda não investe o que é suficiente para isso. Especialmente em profissionais, em profissionais de educação, em professores, nos técnicos administrativos, nós temos uma diferença muito grande. A grande questão para a nossa instituição tem uma questão identitária, histórica, do que a rede federal. Mas tem uma questão material. Os orçamentos são maiores, as pessoas são mais qualificadas. Há muito mais investimento no servidor. Os processos, por conta dos salários mais altos, são muito mais concorridos. Então, a qualidade da educação básica, o acesso à tecnologia, ela vem de um plano de investimento do Estado. O ponto é, e comentávamos hoje também que na minha leitura existe uma crise do ensino superior e ela surge quando a gente passa a ter uma fração pública muito pequena no espectro da oferta de matrícula do ensino superior, que o técnico ainda não é. A gente está perto de metade pública e metade privada. Nada quanto as ofertas privadas. Mas um Estado, enquanto política educacional, precisa ter alguma ingerência sobre aquilo que ele cria enquanto projeto educacional. Isso é como funciona no mundo inteiro. Então, a ideia da tecnologia, chegar às escolas, hoje, para mim, não é uma questão da formulação. é uma questão da execução e dos investimentos nas escolas públicas, sobretudo, nas escolas municipais e estaduais. Nós não podemos ser um elísio, é outra fala nossa, muito recorrente. A rede federal não pode ser uma ilha de qualidade numa educação pública fracassada. Nós temos um papel de ajudar, de fazer todo esse espaço crescer. E a nossa grande dicotomia no Brasil é, 80% das matrículas da educação básica são públicas. 80% das matrículas do ensino superior são privadas. Como alguém que não pôde pagar a educação básica terá que pagar pelo ensino superior? O Estado precisa ser o dono da educação básica para segurar isso com investimentos adequados, com salários adequados, com formação de pessoas adequadas, com quadros adequados. Falávamos muito nisso hoje também na nossa conversa. O que se demanda hoje para discutir gênero, educação especial na instituição, demanda um quadro próprio que nós ainda não fomos dotados dele. Nós ainda temos um desenho de cargos muito voltado para a escola do final do século passado. Do século passado. Nos anos 90 a gente vê um desenho de escola que não é suportada mais pelo que a gente tem que fazer. Essas pessoas procuraram a escola, vieram para a escola, têm o direito de estudar, está garantido, inclusive, ponto legal, mas nós temos as condições de funcionamento. Muitas dessas condições não dependem só das políticas internas. Eu acho que a outra defesa é a nossa vinculação à política nacional. As políticas nacionais, as resoluções nacionais é o que está sendo construído. Então, é óbvio que a gente tem que garantir o direito da educação especial para todos, mas é óbvio que a gente tem que ter um quadro muito próprio para garantir isso e equipamentos e investimentos. Não é questão de boa vontade ou de improviso. Perfeitamente. Isso a gente pôde conversar um pouco mais sobre com Alexandre e Fernanda do Conife. A gente entendeu bem qual é o funcionamento dos relacionamentos de coalizão e políticos para se entender orçamento, enfim, é muito maior, né? Professor, comenta um pouco sobre o que os servidores públicos do IFES puderam apreciar na sua mesa de hoje. Eu, como já... Primeiro que o campus, que é sede do nosso estudo, é muito próximo, mas eu tenho amigos aqui dessas três décadas de trabalho, eu me sinto muito à vontade. É a terceira vez que eu venho falar sobre permanência, tive em outra conexão, conto conexões, falei que eu fico muito à vontade, são vários parceiros aqui, e eu brinquei hoje que hoje eu trouxe muito poucos dados, muito poucos números e muito mais provocações. Então, a minha questão principal, e eu fechei com essa fala, é se a educação é um direito, por que alguém renuncia ao direito? Tudo que nós temos como direito a gente tenta assumir, o que a gente tem como benefício a gente utiliza. Como que as pessoas estão abandonando a escola que é um direito adquirido? Qual é a falha nesse processo? E a segunda questão que eu acho que é principal e tem muito a ver com as nossas instituições, é a discussão da educação e trabalho. E eu acho que isso está um pouco fragmentado no processo histórico. A gente discute muito a relação de educação com profissão, que é feita pelo currículo. Um currículo de eletrotécnica forma um técnico e eletrotécnica. Um currículo de engenheiro forma um engenheiro. Isso é educação e profissão. A gente discute profissão e trabalho. É as vagas de trabalho, as ofertas de emprego para quem é formado em engenharia como um técnico. E a relação direta é educação e trabalho? Onde é que ela entra? Eu acho que isso é uma provocação para a gente discutir a permanência. Bacana. Qual é o conceito de educação para o trabalho que a gente tem no nosso país? Esse é um ponto. Segundo, quais são as demandas do mundo do trabalho que vêm para a educação básica como a nossa? Que é, por exemplo, como é que a biologia vira capacidade produtiva para um técnico de enfermagem? Como é que a física vira capacidade produtiva, que é um conhecimento histórico acumulado, científico, para um técnico eletrotécnica, por exemplo, ou para um engenheiro? E a terceira, e é uma questão de país, qual é a síntese que se entende entre formação geral e formação para o trabalho? Ele não pode ser um apertador de parafuso. Perfeito. Ele precisa entender do mundo. Ou ele vai acreditar nas fake news, ele vai acreditar nas coisas mais absurdas. Então, não dá para dissociar essa formação da formação básica. Qual é a gênese? Não basta um modelo só de profissionalização. O que a gente entende nesse conceito de formação geral acadêmica para o trabalho, para a vida e para a cidadania? Então, foi um pouco essa provocação, porque eu acho que essas são as chaves. A discussão da relação da educação e trabalho por via direta, não passando por um bypass. A vinculação às políticas nacionais e descobrir, eu acho que passa muito pela avaliação e pelas pesquisas, porque, se a gente pergunta a qualquer jovem qual é o principal tema da vida dele, ele vai dizer que é educação e trabalho, especialmente um jovem de graduação ou de curso técnico, é o trabalho. Se esse é o principal tema da vida dele, por que ele sai da escola? Se as coisas estão vinculadas, eu acho que essas são as chaves para a gente perguntar para ter esse diagnóstico. É uma perspectiva de leitura do que é a permanência numa questão temporal. Alguns fazem dois anos do curso, conseguem um emprego e saem, porque conseguiram um emprego. Qual é essa urgência? Então, localizar as políticas têm muito a ver com a gente ter mais pesquisa e mais avaliação e um diagnóstico mais preciso dessas relações. Perfeito, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas provocações para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores e te agradeço imensamente por ter topado esse papo com a gente. Grande, forte e muito importante. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É isso, gente. as provocações estão aí. Vamos dialogar sobre. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.